Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Park Tu. Eu sou a Renata da Escola Park Tu. Estamos aqui mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Hoje a gente mudou o cenário, vai conversar com a Renata do comercial aqui, que vai ler as perguntas que foram formuladas no intervalo da semana passada e hoje. Mas antes de começar, quero convidar você para se inscrever no canal, marcar a opção de notificação aí para receber todas as notícias do canal da escola e tudo o que a gente tem de novidade, beleza? Então vamos lá, Renata. Qual é a primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é do Fabiano Silva. Vocês têm algum grupo de mecânicos? Gostaria de participar? Nós temos vários grupos de mecânicos, mas eles são normalmente para alunos da escola. Então, os alunos, as pessoas que fazem o curso aqui na escola, elas são inseridas dentro dos grupos que a escola tem, que são os oficiais, que são administrados pela escola, mas os alunos também acabam criando grupos aí diversos e colocando os instrutores dentro desses grupos. Então a gente está em milhares de grupos já, basicamente. Meu telefone não para um minuto, porque tem um monte de grupo. E meu telefone é direto, pessoal. Então, é isso aí. Próxima pergunta, Fábio Costa. Cara, a gente recomenda fazer o básico. Por quê? O básico, ele vai te dar uma noção geral do que é a bicicleta. No iniciante, vão ser coisas primárias para as pessoas que... Uma visão, vamos dizer assim, primária, emergencial, que visa tirar a pessoa da rua em problemas recorrentes aí, quebra de corrente, remenda de câmera, pneu e tudo mais. E tem a teoria, que vai ser aplicada na prática no módulo de intermediário. E assim sucessivamente no módulo de avançado, onde a gente vai falar de alguns pontos teóricos no intermediário que vão ser abordados de forma prática no avançado. Mas eu acho que você pode fazer os cursos online também, que não vão deixar desviar em nenhum sentido. E a gente vai estar à disposição aqui para te prestar todo o suporte nas aulas, de forma pontual, caso você tenha alguma dúvida. Pode entrar em contato pelo próprio formulário que está abaixo do vídeo. Você manda mensagem para a gente questionando o ponto da sua dúvida e a gente vai tentar te ajudar o mais rápido possível. Beleza? Bacana. A próxima pergunta é do Rafael Dantas. Quais os riscos de usar cassete e coroa maiores do que a capacidade do câmbio traseiro? 45. Quais relações posso usar sem correr risco? O risco, vamos lá, risco de acontecer isso. Provavelmente vai quebrar o câmbio. Pode não quebrar, explodir o câmbio, mas ele vai funcionar super estressado e esse estresse que o câmbio vai ter, ele vai influenciar nos arrebitos, nos pontos de fixação, nos pontos de contato. Então, o câmbio vai começar a ficar mole. A médio e longo prazo, a vibração que a corrente gera quando ela passa por dentro do câmbio, vai fazer com que talvez ele entre na roda, ele quebre, ele engate em uma marcha que não é para engatar e assim sucessivamente. Então, você vai ter problemas, tá? Qual é o grupo que você pode utilizar? Procure grupos aí que os fabricantes disponibilizam já dentro da configuração que você quer. Hoje a gente tem K750, pela SRAM, por exemplo. Então, a gente tem K750, onde você pode colocar um K750 com o câmbio correto, com a corrente correta, com a devela correta, por menos de R$ 2.000. Pode até ser muito dinheiro, não sei qual que é a sua condição, mas é um grupo que não vai te dar problema. Então, com certeza, você vai ter um grupo, você vai ter componentes na sua bike que não vão te deixar na mão. Próxima pergunta é do Juliano. Estou interessado em fazer o módulo iniciante e gostaria de saber o que vocês ensinam nesse módulo. É, acho que essa pergunta é pra você responder, né? Você fala isso o dia inteiro pra todo mundo. É, o módulo iniciante é pra quem tem interesse na capacitação, né? Mas que não pretende se tornar um mecânico profissional. Ou pretende, né? Se tornar um mecânico profissional. O iniciante, ele é referente a uma manutenção preventiva de 90 dias. Então, você vai aprender aí a fazer ajustes básicos e emergenciais na bike. Ele vai te dar uma autossuficiência pra você se virar aí numa trilha, em algum problema que possa ter acontecido no teu pedal. E depois você levar a bike pra um mecânico fazer a revisão e a manutenção da maneira como deve ser feita. Se você fizer o iniciante e perceber que tem interesse em se aprofundar mais, aí você consegue sim dar continuidade nos módulos intermediário e avançado e concluir o curso básico que é a nossa primeira etapa aí da formação profissional. Mas eu acho que dentro da pergunta que ele fez, acho que é importante fazer o básico e não só o iniciante, porque vai dar uma visão muito mais robusta da informação e do que é a bicicleta. Vai dar muito mais autonomia em todos os sentidos. No sentido de compra, no sentido de mecânica, no sentido de cobrar mais um profissional que vai prestar um serviço pra você, como a Renata mesmo falou. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer o módulo básico, que são três módulos. A gente está hoje lançando basicamente o módulo de avançado aí na plataforma. Então, você vai ter iniciante, intermediário e avançado já de forma EAD e todo o suporte da escola vai estar à disposição pra que você possa tirar suas dúvidas aí e se capacitar com o nosso módulo básico, com o nosso curso básico. É importante que o iniciante, ele é... Como os módulos do curso básico são interdependentes, intermediário e avançado, então, o iniciante, ele tem bastante da parte técnica e teórica que você vai usar depois no intermediário e no avançado. Questão de regulagem de câmbio. Então, ele é um módulo muito importante. É isso aí. Apesar de ser o primeiro módulo, ele é muito importante. A próxima pergunta é do Roberto. Eu já trabalho com mecânica de bike e quero fazer a formação profissional. Eu começo pelo módulo iniciante, mesmo já trabalhando na mecânica? Outra pergunta que é de prática, você responder todos os dias, né? É, pode responder, com vontade. Sim, a gente sempre recomenda para começar do começo. Então, mesmo que você seja já um mecânico experiente, é muito importante, principalmente se você for um mecânico experiente, começar com o iniciante. Porque ali você percebe, talvez, alguns vícios de profissão, algumas coisas que você possa ter aprendido, não da maneira como deve ser feita, na maneira profissional. Então, acho fundamental começar do iniciante, sim. Se você tem interesse em fazer a formação profissional com a gente aqui na escola, pegar a certificação internacional, ele é um dos módulos obrigatórios. A formação profissional são dez módulos e o iniciante é o primeiro deles. Então, sim, com certeza começar do iniciante. E se quiser saber mais detalhes sobre o curso, entrar em contato comigo através do WhatsApp da escola. O Rony consegue colocar aí o meu WhatsApp de contato para a gente conversar um pouco melhor e eu poder tirar melhor as suas dúvidas, ok? Próxima pergunta é do Rodrigo. Com que produto se deve limpar a corrente? Rodrigo, utiliza desengraxante biodegradável. Normalmente, a gente tem várias marcas hoje no mercado, importadas e nacionais, que são de altíssima qualidade. Atendem muito bem a demanda de manutenção doméstica da bicicleta e até profissional, dependendo do tipo de produto que você for utilizar. Tem para todos os bolsos, tem produto de R$ 20 a R$ 200, por exemplo. A diferença entre eles, tecnologia dentro da composição química. Essa é basicamente a diferença entre eles. Ambos são bons. Tanto o mais barato, quanto o mais caro. É claro que os mais caros vão ter mais aditivos, muito mais tratamento e vão conseguir fazer a remoção da sujeira um pouco mais rápido, talvez. Mas isso também não desmerece os nacionais, porque são super bons. Esses são os produtos que você deve utilizar. Desengraxantes à base de água, voltados para a bicicleta. Biodegradáveis, de preferência. Próxima pergunta, Jefferson. Minha gancheira está torta, mas o câmbio funciona. Se eu não alinhar, ela pode quebrar? Pode quebrar, vai quebrar. E se você não alinhar, provavelmente você vai quebrar câmbio, roda, raio, cubo, corrente. Às vezes até o quadro. Então, recomendadíssimo que você pare. Se você já percebeu que a gancheira está torta, vai numa loja e pede para alinhar. Faz contrato de serviço de alinhamento de gancheira, que eles vão fazer, um mecânico qualificado vai fazer. Se não tiver nenhum mecânico próximo de você, entra no site da escola. Alunos formados, na aba alunos formados, lá tem um mapa. Você digita seu CEP e vai te mostrar vários alunos que estão próximos da sua residência e que vão poder prestar esse serviço para você. Ou até mesmo te dar um direcionamento melhor sobre o que deve ser feito, fazendo uma análise física na sua bicicleta. Tá bom? Mas ajuste a gancheira. Não deixe ela funcionar dessa forma torta, sendo que você já identificou que ela está torta. Próxima pergunta do Thaleson. Próxima pergunta do Thaleson. A Shimano, ela não recomenda abrir o componente. Então, como deve ser feita a manutenção do Freehub? Não faz. Simples assim. Se não é recomendado fazer, por que a gente vai recomendar fazer? É simples assim. Não faz. A sua pergunta tem a sua resposta. Sua pergunta é a resposta. Então, mas se você pegar o manual da Shimano de determinados modelos de rodas e de cubos que eles têm, existe a manutenção do Freehub. De uma forma bem simples, sem desmontagem nenhuma, com a graxa específica, existe a manutenção do Freehub. É para todos? Não, para alguns modelos. No nosso módulo de avançado, inclusive, a gente fala sobre o novo cubo da Shimano, o Micro Spline, e aí a gente deixava ele, detona ele na questão de manutenção, desmonta tudo, porque existe a possibilidade de desmontar pela recomendação do fabricante. A gente não está aqui para inventar processos de mecânica ou dar soluções para vocês, que ao invés de soluções vão ser problemas. A gente está aqui para ensinar as pessoas da melhor forma possível, dentro dos padrões de qualidade internacional, por isso que o nosso certificado é válido no mundo inteiro, porque a gente ensina dentro dos padrões utilizados no mundo inteiro. A gente não tenta fazer nada que não deva ser feito pela recomendação do fabricante. Então, sem apologia aos fabricantes, mas a gente respeita o criador, nesse caso, o fabricante. Então, não tem por que a gente inventar a mecânica. Isso aí. A próxima pergunta é do Dudu. O que fazer quando a pastilha não gasta inteira? Fica sobrando a pontinha para gastar? Posso dizer o seguinte, provavelmente seu caliper está torto na parte de fixação dele com o quadro ou o garfo. O que tem que se fazer? Existe uma ferramenta que se chama DT5 da Park Tool, aí tem que se facear a zona onde o caliper encosta no seu quadro ou no seu garfo para fazer com que ele encoste de forma totalmente reta. Porque se ele encostar torto, beleza, dá para regular, o freio não fica pegando, mas o desgaste é visível. O ponto, na verdade, o desalinhamento do caliper em relação ao quadro ou garfo é visível no desgaste da pastilha. Então, esse é o motivo que está gastando a sua pastilha de forma errada. Vamos lá. Próxima do Anderson. Quadro Rupinaja 2019, é bom? Cara, não sei te dizer a qualidade do quadro. Não sei te dizer, de verdade. Não consigo te falar, é bom ou é ruim. Mas eu acho que... É difícil, né? Eu vou opinar sobre um produto que eu nunca usei e não tem como eu te dizer isso. Desculpa. Lucas, como alinhar disco de... São duas perguntas, na verdade, do Lucas. Primeiro, como alinhar o disco de freio? E segundo, tem problema tirar a blocagem do cubo e colocar o eixo normal? Como alinhar o disco de freio? Na nossa aula de freio hidráulico, a gente mostra como fazer isso. Você vai precisar de duas ferramentas. DT5 e o TS2.2 ou TS4, que são os alinhadores de roda. Mais outra ferramenta que é complementar a ele. Precisa de algumas ferramentas. Essa manutenção não vai ser tão barata quanto parece. Tá? Pra fazer um serviço bem feito. Basicamente, na manutenção do freio é isso? Qualquer outra pergunta? Desculpa. Tem problema tirar a blocagem do cubo e colocar o eixo normal? Não, não tem problema. Mas você vai ter que achar um cônico que seja específico pra aquele modelo de cubo. Porque existe uma angulação dentro da... Se for um cubo de esfera, tá? Existe uma angulação na bacia do cubo e uma angulação no cônico. O que complementa essas duas pontos de contato, basicamente, são as esferas. Então, quando as esferas vão gastando, esse ângulo vai se movimentando. Isso gera folga e gera o desgaste das esferas. Quando trata-se de rolamento, você vai ter que achar um eixo que case exatamente, seja totalmente compatível com o modelo do seu cubo e dos rolamentos que estão dentro dele. É meio difícil. Então, eu te recomendo utilizar esse cubo e quando você tiver a possibilidade, trocar pra um cubo que te atenda. Ou de esfera ou de rolamento, né? Pergunta do Doug Skill. O Magura MT4 é o mesmo sistema para fazer a manutenção de pastilhas? É. O Magura, todos os freios dele são magnéticos, os pistões. Então, você coloca a pastilha, ela cola no pistão. Não tem pino, não tem arruela, não tem basicamente nada. Só nos modelos race que tem a opção de se colocar, se quiser, colocar um parafuso. Mas é opcional, não é obrigatório. A próxima pergunta é do Israel Luiz. Eu tenho um cassete de 11,50 de nove velocidades. Estava normal as trocas de marcha. Só fiz trocar o chicote e fui botar de volta. Não ficou como estava. o que faz. Caramba, 9,50 já é, já posso dizer que é uma incompatibilidade de peças. Porque marcas padrão, não tem 9,50. Exceto a Sun Race. Se eu não me engano, dá pra você montar uma configuração nessa linha que você tem. Mas você tem que usar trocador Sun Race, cassete Sun Race, corrente Sun Race e câmbio Sun Race. Específico. O câmbio tem que ser específico pra isso. Tá? Trocou o cabo, o cuchicote no caso aí, e deu problema? Porque, já viu aquele ditado, time que está ganhando não mexe? Então, basicamente é esse daí. Estava ganhando, você mexeu, desandou. Próximo do Vinícius Martins. Toda gancheira nova deve receber alinhamento? A gancheira em si, ela não vem desalinhada. Tá? Mas o ponto de contato da gancheira com o quadro pode estar desalinhada. E aí a gente tem que fazer o ajuste referente ao desalinhamento do quadro. Vamos supor, o quadro está aqui e a gancheira está aqui. Eu coloco ela dessa forma aqui. Ficou reta. Mas e se o quadro estiver assim? A hora que eu colocar a gancheira está reta, ela vai ficar assim. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entortar a gancheira para colocar ela no centro em relação ao cassete. Por isso que a gente utiliza a roda para fazer a medição da gancheira. Então, eu te recomendo que faça. Posso te recomendar que eu faça. Inclusive, no nosso vídeo, a gente tem uma entrevista com o Ricardo da Gantec, que é a maior fabricante de gancheiras aqui do Brasil e um dos maiores distribuidores também aqui do Brasil de gancheiras. Ele fala um pouco sobre como é feito, qual é o processo de fabricação da gancheira, como é feito o teste dos materiais para se fazer uma gancheira e tem um vídeo também acho que do Bike é Legal que visitou a fábrica e mostra para vocês aí o processo de fabricação. Então, acho que é bem legal assistir. Vale a pena. Próxima do Sandro Fagunes. Tenho dúvidas sobre o curso. Vou poder assistir os módulos mais de uma vez? Posso pausar a aula para testar e para testar o que estou assistindo? Vou ter algum canal de acesso para tirar dúvidas posteriores? São três perguntas no caso. Tá, beleza. Acredito que ele esteja se referindo aos cursos online. Online. Sim, você pode assistir mais de uma vez. O prazo aí que a escola tem é de um ano para capacitação dentro do módulo. Então, dentro de um ano a gente dá a possibilidade do aluno cursar determinado conteúdo e se mantém por um ano. depois de um ano é adicionado novos conteúdos porque o mercado inova. Então, a gente pega novos conteúdos e coloca dentro dos módulos. Aí já não faz mais sentido a gente deixar liberado o módulo que você fez hoje dia, sei lá, dia 10, por exemplo, de janeiro. Dia 10 de janeiro do ano que vem provavelmente você vai ter novos conteúdos dentro desse módulo. Então, você vai rever coisa que já não faz mais sentido para você. e aí a gente tem o plano de atualização onde você pode comprar o mesmo módulo com os novos conteúdos com 40% de desconto. E normalmente o que a gente faz? A gente adiciona horas a esse módulo. Então, a gente não coloca só um tópico dentro e fala, atualização é isso daqui. Não. A gente refaz toda a grade de capacitação do módulo para que as pessoas tenham noção plena do que está sendo falado e de como isso vai evoluir dentro do sistema da bicicleta. Então, a gente pode simplesmente colocar uma coisinha pequena como mudar 100% do módulo como já foi feito aqui na escola. A gente tem que reformular o módulo por inteiro porque mudou toda a tecnologia. E acho que é importante reforçar com relação a esse desconto de 40% que ele é válido não só para os cursos online como também para os cursos presenciais. Então, independente de como você fizer o benefício é válido para você. Esse é um dos benefícios da escola, né? Um dos benefícios. Que tem vários outros benefícios. Sim, inclusive a última pergunta que ele fez é um outro benefício que a escola sempre disponibiliza para os alunos. Então, vou ter algum canal de acesso para tirar dúvidas posteriores? Claro, os alunos, mesmo os presenciais quanto os online, sempre tem contato direto conosco aqui na escola. Os que fazem a formação profissional que é um dos cursos mais completos que nós temos e passam na avaliação, eles entram num grupo específico de WhatsApp da escola que tem somente os alunos que passaram na prova e os instrutores. Outros módulos como Bike Elétrica, Fox, a gente tem módulos específicos. Então, se você voltou para a sua cidade ou se você está longe da gente, está com dúvida, manda a pergunta lá no WhatsApp e a gente consegue responder. É, muitas vezes... Então vai ter sempre o canal aberto com a gente para tirar dúvidas. Muitas vezes os alunos até ligam aqui na escola e pedem para falar quando é uma coisa mais emergencial e a gente sempre que está à disposição atende o telefone e responde, ajuda, faz o que está ao nosso alcance aí para facilitar a vida de vocês no dia a dia. André Pizão, quando pegamos uma bike que foi colocada peça paralela, trava de suspensão ligada no guidão e não tem nome nem marca, como achamos o manual? Ou como fazer o reparo de maneira correta? Pois é, a gente tem os números de série da suspensão que a gente ensina na aula como ler o número de série, primeiro. Segundo, se não tiver número de série, infelizmente não tem nada, está zero, pelada a suspensão, entre em contato com a escola, manda uma foto porque a gente tem anos de mercado, a gente com certeza vai conseguir ajudar, se não tiver a resposta de prontidão, bate pronto, a gente vai buscar essa informação com outras pessoas que tenham mais experiência no mercado do que a gente e vai levar a resposta para você, mas é o que eu sempre falo, conta com a escola depois de sair da escola, porque a gente não tem ex-aluno, a gente tem aluno que está fora da escola. Uma vez aluno, sempre aluno, pode contar com a gente aí para sempre. Próxima pergunta, conteúdo animal, qual cubo tem menor manutenção, esfera ou rolamento? Depende o cubo, eu já te respondi isso no YouTube, escrito, mas vamos lá, depende o cubo, depende a marca, depende o modelo, menos manutenção, menos manutenção, rolamento, porque ele estraga e se joga fora. Mais manutenção e mais durabilidade, esfera, porque você consegue fazer a substituição da graxa de forma recorrente e manter ele sempre funcionando no seu pleno, na sua plena atividade. Então, esfera provavelmente vai ter menor custo a longo prazo do que rolamento. Próxima pergunta é de Newton, vocês têm curso grátis? Se sim, onde posso me inscrever? Sim, nós temos curso gratuito, é na plataforma EAD, é no site da escola, www.escolaparktu.com.br, inscrições EAD, no topo da página. A gente tem um curso de gestão gratuito, que fala sobre como gerenciar uma loja de bicicleta com uma ferramenta que se chama Bike Conecta, que é uma empresa parceira aqui da escola. Então, nesse curso, você vai poder entender como funciona a gestão do negócio e como utilizar a ferramenta Bike Conecta. Próxima pergunta de Leandro Alves. É uma pergunta bem grande, então eu vou perguntando aos poucos. Henrique, você falou que até o fim do ano teria em torno de mais ou menos 300 horas de conteúdo na plataforma EAD, correto? Eu fazendo a inscrição nos módulos EAD, ao terminar, terei condição de começar a fazer manutenção e idealizar assim o sonho da minha oficina? Sim, sem dúvida. Assim, o conhecimento é infinito. Não tem 300 mil, 2 mil, 10 mil horas que vai ter que te dar o suficiente para você saber tudo e atender todo mundo da melhor forma possível. Mas, a gente vai fazer o possível para entregar o máximo de conteúdo online para que as pessoas tenham acesso à informação. Porque isso, quando a gente começou a escola, era uma das missões da escola. Popularizar o conhecimento e fazer com que as pessoas elevassem o nível de conhecimento no mercado e de serviço prestado para que elas pudessem, para que a gente pudesse evoluir o nível do mercado e não simplesmente uma pessoa, duas, três ou cinco pessoas saberem como era há muitos anos atrás e a gente ficar rendido, literalmente rendido a isso. Hoje a gente tem mais, quase 10 mil alunos que já passaram pela escola, muita gente que já passou pela escola que está fazendo a diferença no mercado, que está fazendo a diferença quando vai comprar peça, quando vai vender peça, quando vai prestar um serviço, quando vai contratar um serviço. Então, a gente está caminhando de forma muito consistente dentro da nossa missão que é fazer com que o conhecimento seja popularizado e que a gente consiga chegar ao mais próximo das pessoas que estiverem mais longe da escola. Então, essa é a missão da escola. Outra pergunta também do Leandro Alves é com relação às ferramentas. Ele quer saber se ele fizer o curso online e se ele vai ter também os benefícios de condição diferenciada no preço das ferramentas ou isso seria somente para quem tem CNPJ? Não, sem dúvida você vai ter condição diferenciada sim. A partir do momento que é cadastrado o seu CPF, quando você faz a inscrição você indica o CPF lá, a gente cadastra no sistema que é compartilhado com a Corsa Bike Parts que é quem comercializa as ferramentas aqui da escola através do Nelson e aí você vai ter a condição específica para aluno da escola que com certeza em pouco tempo pouquíssimo tempo você vai ter o retorno do seu investimento em capacitação. Esse também é mais um benefício que a escola dá. Então, a gente não entrega só conhecimento, a gente entrega com isso vários outros benefícios que vão fazer com que te dê possibilidades assim absurdas em relação a outros cursos que tem na internet que são simplesmente uma GoPro no peito e desmonta e monta e badaroski. Eu acho que é importante falar também do curso online que ele vai ter a certificação e que essa certificação ela vai ser válida também para você dar continuidade depois nos cursos presenciais. Então, qualidade Park Tool pode fazer o curso que é garantia. Bom, estamos terminando aqui mais uma edição do Aski Bike então nessa terça-feira onde falamos de mecânica de bike dessa vez com a presença aqui da Renata que é do comercial e vai estar à disposição de vocês aí para falar sobre datas, horários, valores módulos, dias, meses e tudo mais que vocês tiverem dúvida então, de novo, reforço o convite para vocês inscreva-se no canal marque a opção de notificação e aproveite ainda a Renata para tirar todas as suas dúvidas. Obrigada. É isso aí, tchau, até semana que vem. Tchau. Tchau.